Olá, muito boa noite. O segundo semestre começou com muita intensidade na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com muito debate e votação. Nós já analisamos aqui no Debate TV as mudanças nas isenções de passagens e hoje vamos falar, entre outras coisas, sobre o plano plurianual da capital aprovado no final da semana que passou. E, dentro dele, há muito a ser discutido. E, para isso, estão aqui conosco hoje o vereador do PSDB, Moisés Barbosa, maluco do bem, e o vereador do PSOL, Roberto Robay. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, envia aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua opinião 984516352, que nós trazemos aqui para os debatedores. Primeiramente, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, iniciamos dizendo, então, que todo prefeito eleito tem que apresentar, até 90 dias após a posse, um programa que contemple os quatro anos da sua gestão. Só para deixar bem claro, já no início do programa, para o telespectador. E esse, o projeto de lei do Executivo Municipal sobre o Plano Plurianual 2018-2021, foi aprovado numa sessão extraordinária, agora na última semana, com 21 emendas. E a elaboração desse projeto se deu conforme os compromissos que foram assumidos pela administração municipal, contemplando três eixos bem amplos, inclusive, que são gestão e finanças, desenvolvimento social e infraestrutura, economia, serviços e sustentabilidade. O prefeito, Nelson Marquesan Júnior, disse recentemente que a prefeitura está falida. E, ao mesmo tempo, também tivemos a notícia, vinda também da prefeitura, por parte do secretário municipal de planejamento e gestão, José Alfredo Parodi, que é a primeira vez na história que foi apresentado um PPA com déficit. E um déficit que é de aproximadamente, ao longo dos próximos quatro anos, de 3 bilhões de reais, segundo o secretário. E sobre esse ponto, que eu gostaria de levantar, então, para os debatedores iniciassem falando sobre essa questão. Quem começa? Fica à vontade, gente. Boa, né? Pode falar, Moisés, tu soube o pleno, pela verdade, tu falasse quase tudo. É verdade, é verdade. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar um pouco, pensar um pouquinho atrás sobre essa novidade, na realidade, da entrega do Prometas. Então, a gente teve a entrega do Prometas, que são, na realidade, os eixos aí, os, na realidade, os compromissos assumidos, tendo em vista as propostas que o prefeito Marquesan apresentou o ano passado, atrelado, não desvirtuando dentro da linha do que se foi apresentar na Câmara também, do Prometas. A gente fez, e eu acompanhei uma parte da questão do plano plurianual, com muita responsabilidade. Na realidade, quando o Paródio fez a sua manifestação dizendo que, do tamanho do déficit, há uma vontade de que não se tenha. O cuidado que teve, e aí eu quero deixar claro para as pessoas, há um cuidado em não se fazer uma projeção em cima de receitas que nós não temos como prever se elas existirão. Existem várias coisas que estão sendo debatidas e irão ser discutidas com a sociedade, através da Câmara Municipal, que é o local certo para se fazer esse debate, que, dependendo de serem aprovadas, a gente poderá ter uma variação disso. Agora, o cuidado para que a gente chegue nesse... Apresentar com déficit é por um motivo simples. Neste formato de governo, nessa forma que o prefeito Marquesa entende, é uma irresponsabilidade de ser feito um plano contando com uma receita que não se sabe que se vai existir. Então, o plano plurianual foi feito, na realidade, com muita responsabilidade, transparência. Por isso, os números, assim, talvez assustem. Por quê? Porque a gestão pública, historicamente no Brasil, sempre foi feita... A grande parte dela é em cima de projeções, de promessas, e não é a proposta do governo Nelson Marquesa. Sobre o déficit, o pai, né? Eu acho assim, o debate... Tem uma crise fiscal no país. Então, que tenha déficit em Porto Alegre também é quase que... Até consequência, né? Porque também a curva de receitas foi reduzida também porque tem sido... Os municípios, no conjunto do país, têm sido prejudicados, né? Eu acho assim... Por que eu dizia que tu colocaste quase tudo sobre o plano plurianual? Porque... Esses planos, em verdade, tem muita peça de ficção, hein? Essa é a realidade. Eu não votei no plano, o plano foi feito pelo governo, não houve um debate na sociedade. Tu não debateste sobre o plano plurianual. O Câmara não debateu, quem está nos assistindo não debateu o plano plurianual. Teve uma eleição, o Marquesan ganhou a eleição. Foi uma vitória... Embora o Marquesan não teve a maioria dos votos, né? Ele ganhou a eleição sem ter a maioria dos votos. Ganhou a eleição porque ele tentou se apresentar como um candidato à mudança. Nós já estamos em agosto e eu acho que teve mudanças, mas é incrível. O Brasil tem esse negócio, né? Às vezes o Brasil consegue mudar para pior. Eu fui muito crítico do governo anterior, sou crítico do governo anterior. Tem um balanço muito, muito negativo do que ocorreu em Porto Alegre nas administrações anteriores, mas eu também estou muito preocupado porque eu vejo que nós estamos numa situação muito ruim. Não é só de Porto Alegre. Por isso que eu vejo até, aproveitando que o Moisés está aqui, que é um... E é um debate mais... Estou fazendo bastante tempo para debater. Eu acho que é útil também discutir os problemas de Porto Alegre e discutir os problemas de Porto Alegre à luz também da política nacional. Não para não debater o que ocorre em Porto Alegre, porque também os problemas da cidade estão vinculados com o problema nacional. Nós temos... Eu estou muito preocupado. Na verdade, eu estou muito preocupado. Eu estou vendo que o país... E nisso, infelizmente... Eu quero fazer a discussão do governo marquesã e a minha crítica maior ao governo marquesã, ela não é pontual a uma ou outra das suas medidas. Eu tenho muitas medidas que eu acho que o governo marquesã tem tomado, que são medidas... Como definição, eu poderia dizer que são medidas antipopulares. Eu acho que o governo... Temos muitas a citar, Alonso. Muitas. Isso é um problema grave. Um governo que se assenta em medidas antipopulares é um problema grave. E eu quero discutir a questão nacional para mostrar também que o apoio que o governo municipal politicamente dá ao governo federal também atrapalha. Então, é uma combinação de problemas. Tu me perguntava sobre o déficit. Sim, tem déficit. Como é que se ataca o déficit? Lutando contra desperdício, lutando contra gastos desnecessários. Não são tantos que se podem, não é? Tu não resolve o problema do déficit só com isso. Com política para receita. E receita em relação a quem também. Então, são debates que eu acho que nós devemos fazer ao longo do programa. Pois é. Nesse momento em que o prefeito Nelson Marquesão Júnior, recentemente, agora no final do último mês, ele afirmou que enfrenta, sim, um colapso financeiro. E como é que esse plano pode atender uma gestão fiscal mais sustentável? De que forma? E que isso acaba afetando também os outros eixos aí que estão dentro desse plano aí dentro dos próximos quatro anos. Na realidade, eu queria deixar claro aqui, acompanhando o dia da aprovação do Plano Plenal, é importante que se diga que a Câmara de Vereadores debateu e vários vereadores colocaram ali, tentaram, alguns conseguiram fazer emendas. Eu tenho que concordar aqui com uma parte do que o vereador Roubaina diz, que é a seguinte, a gente, a sociedade não participa, apesar de ter feito eleição, escolhido seus representantes que estão na Câmara, e é uma democracia indireta. Mas é uma peça de um plano, de um planejamento. Eu tenho que reconhecer que o vereador Roubaina, como outros vereadores, mantiveram uma linha de coerência. Uma linha de coerência que eu digo é... Eu, infelizmente, tenho dificuldade de entender alguns outros vereadores que emendam um plano, fazem uma proposta de alteração desse plano e, no final, votam contra o plano. Ou seja, se aprovada a sua proposta de alteração, ele votará contra a sua própria emenda. E aí, isso realmente começa... A gente começa a se perguntar que seriedade se tem daquilo ali. Realmente, o governo foi eleito, ele tem o seu planejamento, a sua reforma administrativa dentro de um país, como tu bem dissesse, que está com uma séria crise financeira. Então, eu acredito que a opção, e tenho visto várias vezes o posicionamento do prefeito Marguezã, ela vem, e aí eu preciso pegar o gancho aqui do que foi dito, a questão da mudança e que se apresentou como uma mudança. Não deixa de ser, claramente, uma mudança quando um governante assume, trata... Algumas coisas podem ser interpretadas e serão e são medidas antipopulares, mas é o seguinte, esta gestão que está aí vai mexer em várias coisas que outros governos não queriam porque era um vespeiro de marimbondo, o vespeiro de marimbondo era um vespeiro. Então, essas medidas impopulares vão ser enfrentadas. E o vereador Rubaina, que é um dos 35 vereadores que eu observo muito no meu primeiro mandato, que respeito muito, ele usa uma frase que eu hoje usei de gancho num programa de rádio. Ele diz assim, o governo marguezã é um governo de enfrentamento. Claro que a conotação é outra, realmente, mas eu concordo. É um governo de enfrentamento que fará o enfrentamento justamente de temas muito complicados que outros governos, por querer agradar nichos, querer ser popular, querer receber votos, não mexeram. E aí, eu tenho que concordar. Eu sou vice-líder do governo, o vereador Claudio Janta é o líder. A gente acredita nesse viés de coragem, de enfrentamento em coisas que realmente eu concordo, são impopulares. Bom, segundo, já lhe passando a palavra só para acrescentar que, segundo, o vice-prefeito falou a época que entregou à Câmara de Vereadores, o projeto, acho que foi em junho, ele cita que houve a participação popular, que houve audiências públicas, enfim. O vice-prefeito falou isso? Foi noticiado. Não vou citar o veículo de imprensa, mas foi noticiado. Veja como não teve. Então, é evidente que não teve. O próprio Moisés reconhece isso. O que eu vejo é que, eu estou preocupado por quê? Porque nós temos, já são oito meses de governo, o governo é um governo de enfrentamento contra servidores públicos. Começou o seu governo enfrentando os professores municipais. É um governo que enfrenta interesses populares, quando corta, por exemplo, a segunda passagem de ônibus. Vocês debateram aqui. O corte da segunda passagem atinge 60 mil pessoas. Então, a tarifa de ônibus já é cara. Então, é um governo que ataca interesses populares, ataca a economia popular, nesse sentido. Não resolveu problemas? Eu não posso atribuir ao governo marquesão as milhares de pessoas que estão esperando um atendimento da saúde. Eu não posso atribuir só ao governo marquesão que nós temos problemas em bairros de Porto Alegre, que é o carro-pipa que atende. Eu acompanho a mobilização de um bairro. Eu não posso atribuir só a ele, mas eu também começo, eu tenho que começar a atribuir ao governo. São oito meses de governo. É óbvio, a Rua do Mato, no Aparício Borges, o pessoal paga a conta da água e não recebe água. Então, o serviço do DMAI não chega. Então, são... Nem por pipa. Por pipa. Teve dias que não tinha pipa. Teve dias que não tinha pipa. E isso vale para o Alto da Colina, que não tem atendimento de água. Água, nós estamos falando de água. O bem mais básico, mais necessário, tem pessoas em Porto Alegre, comunidades em Porto Alegre que não recebem esse serviço. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem... Porto Alegre está com muita crise. Bem, o próprio Citaço, o vereador foi vítima de uma tragédia aí que não foi trágico no final, foi um horror, mas não foi trágico. Se a jornalista até quiser depois explicar... Daqui a pouquinho veremos isso, com certeza. Mas ele teve, foi vítima de violência. O tema da segurança pública é trágico. Nós tivemos guardas municipais que passaram no concurso, no último concurso para a guarda municipal, que não foram chamados. Então, o governo é um governo que não está resolvendo nenhum problema. Eu não posso responsabilizar só o governo por oito meses por não estar... Mas isso é preciso ser dito. E o que me chama a atenção? Por que eu trago o tema da política nacional? Porque o Moisés tem o seguinte raciocínio. Ah, não, nós temos que enfrentar determinadas questões que são necessárias a serem enfrentadas. O problema é quem é que o governo quer enfrentar? Então, o que eu estou vendo é que o governo está enfrentando servidores, está enfrentando trabalhadores, está enfrentando donas de casa, está enfrentando o povo, nesse caso. E por que isso me chama a atenção? Porque é o projeto do governo. Qual é o projeto do governo? Qual é o projeto estratégico do governo? Por que eu pergunto isso? Porque é um governo de pessoas e de partidos. O Moisés fala do passado. Se nós formos tomar o passado, eu comecei em janeiro pedindo uma CPI do DEP, que está bastante desmontado, o departamento de esgotos pluviais de Porto Alegre. Nós temos enchentes terríveis que não começaram agora, mas que continuam. O DEP está desmontado, eu pedi uma CPI. O responsável político pelo departamento era o PP, que é o partido do vice-prefeito. Tu citaste o vice-prefeito, é o partido que está no governo. Estou falando de Porto Alegre. Se eu for no Plano Nacional, eu vou tocar quem é que o prefeito Marquesan, qual é o projeto que o prefeito Marquesan, quando era deputado, apoiou em relação à política fiscal brasileira. foi o corte por 20 anos, o congelamento por 20 anos de investimento público em saúde e educação. Se nós tivermos cinco anos de congelamento, não é 20 anos, 20 anos não, 20 anos termina o país. Se nós tivermos cinco anos de congelamento dos gastos nacionais de saúde e educação, nós vamos a um colapso, nós vamos a uma situação como a Grécia aqui no Brasil. Então, o governo Marquesan, o prefeito Marquesan, quando era deputado, apoiou. Agora nós tivemos a discussão do Temer. Nós temos um presidente da república, isso é uma coisa incrível. Nós temos um presidente da república, isso é parte da crise nacional, que é um corrupto, é um chefe de quadrilha, isso foi dito pelo procurador-geral da república. Os partidos políticos que sustentam o governo Marquesan, aqui em Porto Alegre, apoiaram a continuidade do Temer. Por que eu digo isso? Porque as coisas estão relacionadas. Eu posso apoiar sacrifícios? Posso apoiar sacrifícios. Às vezes, para uma sociedade melhorar, ela necessita se sacrificar. A questão é se sacrificar em nome de que projeto, se sacrificar para beneficiar a quem. Tá certo, vereador. Antes da resposta do Moisés, nós vamos a um rápido intervalo e traremos aí na volta tantos assuntos que são polêmicos aqui em Porto Alegre e afinal, quantas metas e quantos objetivos a ser cumpridos em quatro anos na saúde, na segurança, na educação. Enfim, não perca, nós já voltamos. E voltamos. Saúde, educação, segurança, inserção social, políticas públicas que devem integrar o plano plurianual para a capital gaúcha que foi aprovado na Câmara de Vereadores na semana que passou. Assunto do programa dessa noite com os nossos convidados. O vereador do PSDB, Moisés Barbosa e também o Roberto Robaina, vereador do PSOL. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Só não participe ligando, né? Eu, inclusive, agora dei uma desconcentrada aqui porque tinha alguns telespectadores ligando pelo WhatsApp. Não, faça sua participação aí por escrito que nós traremos a pergunta aqui para os debatedores. Bom, voltamos falando então do plano. São aí 58 metas a ser cumpridas em quatro anos e temos aí esses três grandes eixos que são bem amplos, né? Dentro deles há muito a ser discutido. Falávamos da gestão e finanças. Temos também bastante a falar sobre isso, mas eu gostaria de entrar numa questão aí que é bem ampla que é a do desenvolvimento social que é a que abrange e aí o que eu citei agora no início do bloco. Saúde, educação, segurança, inclusão social, acesso à moradia, acesso de pessoas de baixa renda, cultura, enfim, entre tantos outros objetivos e metas. Dentro da segurança, eu, inclusive, já então queria incluir aquilo que o vereador, o Roboina citou no bloco anterior, que foi o ocorrido com o vereador Moisés Barbosa e um dos seus assessores que foram resgatados no dia 11, na madrugada, depois de serem vítimas de um sequestro relâmpago, um sequestro que foi iniciado na noite anterior, né? O assessor é combativo, está aqui ainda, está no estúdio. O assessor está aqui, está firme. Está firme no estúdio. E o vereador chegou um pouco, inclusive, machucado hoje aqui no estúdio. Já que então entramos nessa questão da segurança, já inicio citando o ocorrido como o próprio vereador. É, eu, eu, alguns disseram, ah, entrou para a estatística. Não, na realidade, é importante eu reproduzir uma coisa que eu conversei com os colegas lá. As pessoas, às vezes, elas têm uma opinião errada sobre os vereadores. Os vereadores são um cidadão como qualquer outro. Hoje, infelizmente, a insegurança pública, se for no supermercado, atravessar a rua e na esquina, infelizmente, você está suscetível a que isso aconteça. Foi uma noite muito difícil para o Ronaldo, do que o meu assessor que trabalha comigo. Para mim, fiquei muito triste com as redes sociais, porque existem pessoas cruéis. Eu não desejo para absolutamente ninguém o que eu passei. Para ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Também vi, eu vou banhar, alguns blogs e tal, insinuando que teria sido uma farsa. Claro, mas eu chego assim, que farsa é essa que foram presos, o cativeiro foi estourado, tem pessoas presas. Então, assim, foi um momento muito triste, mas tu tocasse num assunto aqui que é a questão social. Fiquei muito, muito tocado com o fato de nós termos sido amarrados, encapuzados, colocados num patamala, sob ameaça de morte. Fomos conduzidos a um local onde tinham crianças. Nós fomos conduzidos a um local onde crianças pequenas literalmente convivem com pessoas amarradas, encapuzadas, consumo de drogas e armamento. Que criança, que ambiente para uma criança se desenvolver, entende? E no outro dia, já pela manhã, já na delegacia, porque a gente foi removido desse cativeiro e fomos para outro, que era num canavial, no meio do mato e tal, na zona leste da cidade, onde, graças à chuva, Roboena, eles acabaram indo, se afastando de nós e tal, nos deixando sozinhos e nós conseguimos soltar pelo menos as pernas e caminhar de costas até a gente ser socorrido. eu vi, depois de tudo isso, a inteligência da Brigada Militar da Polícia Civil, servidores públicos, que inclusive estão com seus salários parcelados, lá com a inteligência, com o cruzamento de informações, já estavam no encalço, já mais ou menos sabiam, só confirmaram informações e conseguiram ir até o local, prender as pessoas, mas um dado, só para encerrar esse assunto, que eu realmente quero encerrar, quero deixar para trás, essa criança, o menor, eu peguei uma imagem e a delegada Cláudia, quero agradecer aqui a delegada Cláudia de público, o seu carinho, a sua preocupação, a nossa secretária de segurança do município, que se preocupou e foi até lá, a criança menor, Roboena, estava no colo de um brigadiano e não soltou o brigadiano nem para ir com os pais. Então, veja o que essa criança passa no dia a dia. Então, sobre isso, para nós voltarmos ao tema aqui da questão do plano plianual e a gente muito pergunta para os vereadores, agora chegou, agora chegou a insegurança, eu moro em Porto Alegre há muitos anos, eu sofri sim com essa alta, os caras nunca com essa gravidade. Então, eu quero dizer para as pessoas, as pessoas entenderem em primeiro lugar, o vereador é um legislador, um fiscalizador municipal, não pode propor projetos que gerem ônus ao executivo, nós temos um papel que ele é... Claro que o município tem muito a fazer, existem propostas, reconhecimento ótico de caractere, para ver placas de veículos roubados, que são envolvidos em roubos, sequestros, latrocínios, enfim, reconhecimento facial no transporte público. Nós estamos lá na casa, agora, o que eu quero deixar claro aqui de público, para as pessoas, dizer que eu não desejo, que eu passei absolutamente para ninguém e as pessoas têm que ter um pouco mais de cautela quando parece que nas redes sociais todas as pessoas são especialistas de tudo. Então, eu fiquei muito triste, mas eu só queria encerrar dizendo o seguinte, a certeza da impunidade, a certeza de que a população, infelizmente, está refém. Eu não estou discutindo aqui o que é certo, o que é errado, não é esquisito, mas o que eu senti e fiquei chocado quando pegaram a chave da minha casa, Robana, e disseram que iam na minha casa e perguntaram quantos filhos eu tinha, se a minha mulher estava em casa, fazendo palavras de baixo calão, enfim, a certeza deles é uma, todos nós, a população, está refém com frutas a serem colhidas. Perfeito. Bom, então, dentro aí desse eixo do desenvolvimento social que tem tantos itens, vamos ficar, então, na segurança, saúde e educação, acho que são os principais iniciando pela segurança, então, Robana. Sabe que eu, primeiro eu queria... Dentro do que o vereador nos relatou. O que Moisés, o que Moisés viveu foi uma experiência é trágico, né? Infelizmente, o resultado não foi trágico, mas o pavor, o terror, isso tudo é realmente uma situação muito ruim, o Moisés e o Ronaldo. Então, a minha solidariedade, porque eu sei que é uma situação, imagino que realmente tenha sido muito duro, e nós temos... É um quadro geral o que o Moisés viveu, as pessoas estão vivendo, é uma situação trágica, a segurança pública, na verdade, não existe e eu, às vezes, vejo tentativas de colocar só a solução, a prisão, tem que prender, sim, presos no Brasil não faltam também. Então, quer dizer que nós temos, eu acho que a quarta população carcerária do mundo, nós perdemos para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia, depois vem o Brasil, são 700 mil presos hoje em dia no Brasil, no Rio Grande do Sul nós temos mais de 30 mil presos, então, não é... Então, é óbvio que o tema da segurança pública tem que ser atacado com repressão, tem que ser atacado com inteligência, mas tem que ser atacado com o planejamento, com política social, com a concepção de segurança pública diferente, por exemplo, hoje tem o tema das drogas, por exemplo, a ideia da guerra às drogas hoje, essa ideia fracassou no Brasil, a guerra às drogas hoje em dia, eu acho que só quem realmente fica contente, contente com a ideia de guerra às drogas são os traficantes que não querem perder o seu negócio, não querem fazer do negócio das drogas um negócio onde o mercado se disputa na violência, não simplesmente no comércio, então, esse é um debate nacional também, não é um debate só de Porto Alegre, mas eu acho que Porto Alegre necessita fazer, nós até porque estamos próximos do Uruguai, que pensou uma outra política de segurança pública, eu acho que vale a pena pensar nisso, e óbvio que medidas que o governo não está prevendo, eu citei a questão da contratação dos guardas municipais, infelizmente, não está previsto pelo governo, mas como eu estava te dizendo para os telespectadores, eu não me guio tanto pelo plano plurianual, porque eu acho que o plano plurianual é uma peça de ficção, eu sou sincero, eu não fiz emendas, não, votei contra o plano, mas eu entendo os vereadores que tenham feito emendas, porque os vereadores que fizeram emendas, eles também, e eu acho ilícito isso, disputam, é uma disputa pelo orçamento público, existe uma disputa pelo orçamento público, o orçamento público é limitado, então, há disputa pelo orçamento público, quais são as prioridades, para onde devem os recursos, o plano plurianual, nesse caso, eu acho que é lícito a disputa, porque ele tem valor simbólico também, tem valor simbólico de onde é que os recursos vão ir, mas eu não estou otimista, nada dessas metas, o prometas, eu não estou acreditando em nada, porque eu estou vendo o próprio governo falar, não sou eu que estou dizendo, é o governo que está dizendo o tempo inteiro que o município está falido, que a cidade está falida, que é preciso cortar, cortar e cortar. Eu tenho dito, e para mim, esse é um tema importante, do ponto de vista da política pública para a cidade, que tem dois pontos que devem ser discutidos, primeiro, o combate à corrupção, combate à corrupção e o combate aos privilégios, por isso que é um tema de discussão, eu agora tive a discussão com o secretário Ramiro Rosário, eu apontei, inclusive, empresas que seguem prestando serviço para a prefeitura de Porto Alegre, que eu acho que elas estão sob suspeita, então era bom também discutir isso para que nós não tenhamos, por exemplo, interrupção de serviços, que hoje são feitos por empresas que estão sob júdice, pelo menos, eu coloco elas sob júdice, porque depois isso significa desemprego, porque essas empresas empregam trabalhadores, no caso da política do, especificamente, eu estou falando da questão do DMLU, do trabalho vinculado com lixo, com a coleta de lixo, então o tema combate à corrupção é chave, porque envolve combate a gastos desnecessários e o tema da receita, o tema da receita, e isso é uma discussão que nós necessitamos fazer em Porto Alegre, eu sou daqueles que acho que é preciso fazer um corte e estabelecer aumento de tributos apenas, e aí fazer de modo bastante grave aos milionários da cidade, nós precisamos pelo menos debater isso, pelo menos estabelecer um critério, se isso é certo, se é errado, a partir de ter um critério, nós vamos ver se nós temos um critério comum, eu que estou vendo, nesse caso, eu sei pela linha do PSDB, do governo Marquesan, que já governou o Brasil, que agora está junto com o Temer no governo nacional, que governou o Estado, que eles têm uma linha de ataque só aos interesses populares, e quando é para aumentar a carga impositiva, atacam só a carga impositiva da classe média, nunca pegam, nunca fazem uma política de corte sobre as grandes fortunas, e eu acho que na Prefeitura de Porto Alegre, infelizmente, essa lógica continua. Bom, entrando agora ainda dentro desse eixo, na questão da educação aqui em Porto Alegre, tema que também já foi debatido aqui no programa recentemente, tivemos em Porto Alegre diversos protestos esse ano, em escolas, paralisações, inclusive, agora mais recentemente, isso salientado pelo prefeito, que devido à crise financeira, não havia nada a ser feito. Agora, a última notícia que temos, uma das últimas, é que a Prefeitura anunciou o fim das bolsas de gradação aos alunos de baixa renda, que é um programa que oferece vagas nas instituições de ensino superior, e significa, com isso, 10 milhões de reais a menos na arrecadação do Executivo. Então, o Unipoa, que todo mundo sabe esse tradicional programa, que então acaba sendo finalizado pelo governo Marquesano. Eu gostaria, então, dos comentários de vocês, situação da educação na capital, começando por aqui. Beleza, eu anotei algumas coisas aqui, ouvindo atentamente o vereador Roubainer, e vou começar realmente, sucintamente, falando sobre a questão da educação. Esse governo, quando assumiu, ele assumiu, e vamos lá, o governo assumiu, e ele tinha pouco tempo para propor, a gente já participou de vários debates, eu e o Roubainer, e a gente diverge num nível muito qualificado, são opiniões divergentes, mas eu quero recuperar aqui. Se o governo assumiu e tinha pouco tempo para tomar a decisão sobre a questão do dia de ter meio turno na escola municipal. E foi uma decisão desse governo agir rapidamente, porque quando você perde um ano, tendo um dia da semana que esse aluno não tem aula e está liberado ou dispensado para os professores, e eu sempre repito isso, sou de uma família de professores públicos, você perde, quando você abre mão disso, você perde um ano, você perde uma geração. Então, na realidade, houve, sim, muito, vamos dizer assim, muita manifestação, ainda há, sobre a questão do secretário Adriano apresentar a questão rapidamente de que hora-aula dada é hora-aula do aluno na sala de aula. e aí houve todo o questionamento, falta de funcionários, toda uma acomodação em algo que eu falei aqui antes. É um governo que vem realmente enfrentar determinados problemas que são difíceis de enfrentar, mas que não vai ser empurrado para depois. Ah, olha, não mexe aí que isso aí vai dar. Não. se eles determinaram e o prefeito e o secretário Adriano, o prefeito Marquezan decidiram agir, eles agiram. Eu não posso deixar passar batido, eu sei que a pauta educação, já que a gente passa e entra em alguns assuntos, sobre a questão que foi dita aqui do DEP. O vereador Rubaina realmente, no início, deixou claro e tentou coletar as assinaturas na Câmara de Vereadores para ser instalada uma CPI. Eu concordo que o DEP e algumas coisas que aconteceram no passado são casos de polícia. E acreditamos que a polícia tem que fazer o seu trabalho e que se alguma responsabilização tiver que acontecer, vai acontecer. Questão de passagem, não vamos ter tempo, eu já participei aqui. Vereadores que apresentam emendas, só uma pequena correção, porque aí eu acabei me expressando mal. Eu não sou contra que vereadores apresentem emendas, de jeito nenhum. Acho que o vereador tem que apresentar emendas. Eu só acho que você tem que ter uma coerência no momento e o vereador é coerente nesse sentido. Quando você apresenta uma emenda, você não pode votar contra o plano. Ou seja, se você aprovar a sua emenda, você quer que aquela ação que você está propondo se torne realidade. Então, é incoerente você ir lá e votar contra. E a última coisa que eu também preciso fazer, só uma correção, desculpa, mas senão vai ficar. O pessoal da oposição que apresentou emenda não teve nenhuma emenda aprovada. Sim, olha só, mas se quiser analisar as emendas, eu analiso. Não adianta também apresentar uma emenda de 12 mil para um plano planal que prevê 120 milhões para o mesmo assunto. Parece que é uma emenda apenas para dizer que propôs uma emenda ou para dizer, olha, não aprovaram, vou votar contra. a parte de conteúdo das emendas. Não, tudo bem. Mas a última coisa que eu queria não deixar no ar. Só o tempo, vereador, rapidamente. Quando se fala assim, e eu tento não generalizar o PSDB que apoia o governo, eu quero deixar claro que aí nós estamos juntos. Nós, eu, o PSDB, agora na discussão de segue o processo do Temer ou não segue, ficou clara uma divisão do PSDB. Metade dos parlamentares votaram favorável, metade contra e eu me solidarizo aqui. Não votei no Temer, não é o meu presidente. Enfim, queria só fazer esse registro para também não ficar sem resposta. Tá, ok. Nós traremos a resposta agora na volta do intervalo. Não saia daí, faça sua pergunta pelo WhatsApp, hein? Debate TVE já volta. E voltamos, estamos de volta com o Debate TVE. Hoje falamos do plano plurianual e suas emendas que passaram na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estão aqui conosco o vereador do PSDB Moisés Barbosa, maluco do bem, o vereador do PSOL Roberto Rubaina. Está sendo transmitido ao vivo o programa nas redes sociais, o site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Envie aí sua pergunta, já traremos aos debatedores. Iniciamos, então, o bloco com a resposta do vereador Rubaina. Respeito, então, para encerrar essa questão da educação em Porto Alegre. Não, da educação em Porto Alegre foi uma das primeiras questões que chocou, porque o governo marquesano começou atacando os professores municipais com uma violência enorme. Ele conseguiu contrariar toda a comunidade escolar, porque na Câmara tinha um debate, ah, não, é só os professores, a comunidade quer essa mudança. Aí começou a ter mobilização de toda a comunidade. E o secretário, eu conheço o secretário de antes de ele ser secretário, ele foi, era professor da filosofia da Unicinos, mas da educação de Porto Alegre ele não conhece. Ele era ignorante sobre a educação de Porto Alegre e fez um plano de choque, óbvio, não foi só o Adriano o responsável, foi o prefeito que assumiu e que comandou o enfrentamento com os professores, desestabilizou escolas municipais que já são problemáticas, porque as escolas municipais em Porto Alegre elas têm que atender a população nos bairros mais difíceis, mais vulneráveis. Os professores não são só professores, os professores ajudam na segurança, ajudam na capacidade de associação e de integração social dos alunos. Então, por isso que a comunidade, por sinal, apoiou tanto a luta dos professores contra a imposição do governo de fazer um calendário de acordo só com um plano feito por uma consultoria, que eu acho que é uma consultoria que tem muito peso no governo, que é a Falcone, que foi a consultoria que assessorou o governo do estado de Minas Gerais, o Aécio Neves, que assessorou o governo do Rio de Janeiro do Sérgio Cabral e que assessorou a ex-governadoria da Crúcios. Se for levar em conta o balanço desses governadores, desses tem dois presos, o Aécio Neves não está preso, deveria, mas não está. Dilma também é Falcone. E o Sérgio Cabral está preso. Só a Ieda aqui, bem, de triste lembrança. Então a Falcone não é uma boa conselheira, a não ser para um tipo de governo que tem como lógica uma lógica elitista. E eu acho que esse é o problema maior que tem o governo e se expressou na educação, porque tem problemas na educação, tem muitos problemas na educação. Agora, como é que tu resolve os problemas da educação enfrentando os professores? Não. E esse enfrentamento, eu quero só chamar a atenção dos telespectadores, que esse enfrentamento com os professores municipais não foi pela questão salarial. Não houve uma luta salarial. Era uma questão de rotina, de organização do trabalho nas escolas. E os professores, sinceramente, conhecem mais do que o prefeito sobre isso. Bom, vamos entrar rapidamente, infelizmente nosso tempo está quase acabando, na questão da saúde, que também é crítica aqui na capital. Temos aí várias notícias, eu poderia citar várias, vou citar apenas a última aí, que é a do HPS, que interessa a muita gente. A prefeitura desistiu da nova reforma, o hospital mesmo ganhando mais leitos, devido à crise, a obra de melhoria foi cancelada. Seria uma reforma na ala central do terceiro pavimento que seria realizada esse ano, com custo de 5 milhões de reais, uma contrapartida da prefeitura, que era de 3 milhões e 700 mil. reais. Seus comentários, brevemente, sobre a saúde, então? Saúde. Olha só, tudo é questão financeira, a gente acaba indo para o lado financeiro, sempre para o mesmo lado quando se fala das questões de obras, de infraestrutura, de ampliar leitos. Eu sei que eu não queria deixar, assim, as coisas no ar, então, eu não consigo, é mais forte que eu, tá? Eu só quero dizer... Só rapidamente. É, mas eu preciso dizer o seguinte, nós já vencemos a pauta da educação, sabemos das diferenças de opinião da oposição e da situação. Agora, algo tem que ser feito, a qualidade de ensino não é boa, o secretário Adriano, a gente respeita muito o histórico dele, eu não gostaria de que ficasse aqui e eu não posso agir de outra forma, eu não o considero um ignorante, eu não o considero um ignorante nem nos temas daquele, é um estudioso e ele teve um planejamento, uma ideia e um projeto que a gente respeita muito, mas que o orgulho gaúcho, às vezes, faz com que a gente, nessa cidade, tenha, vamos dizer assim, receio de reconhecer erros, é uma proposta do secretário Adriano, é uma proposta do prefeito Moniquezã e que tem que ser avaliada com o tempo se vai ter efetividade, a gente acredita que sim, que o foco é aluno e que a qualidade do ensino vai melhorar, o tempo dirá. Sobre a saúde, e aí, depois de vencer essa pauta, rapidamente, que eu sei que a gente tem pouquíssimo tempo, nenhum governo, e eu disse isso em vários lugares, nenhum governante vem... Mas é só um detalhe para te depois seguir antes do... Claro, claro. Sobre o secretário Adriano, eu não... Seria uma grosseria da minha parte dizer que ele é um ignorante. Ele é um professor de filosofia analítica da Unicinos, ele tem muita cultura. Eu disse que ele é ignorante, a gente é ignorante sobre vários assuntos, sobre a prefeitura, sobre a escola em Porto Alegre, até ele ser secretário, ele era ignorante, ele não tinha bagagem. E eu acho que para gerenciar um governo, se tu não te apoia nas pessoas que são os profissionais da própria área, é impossível fazer uma gestão boa. Não que ele seja ignorante em tudo. Eu te entendi. Eu respeito a tua opinião. Eu discordo, só isso. Eu gostaria. Não é ignorante. Não, eu entendi. Sobre o que eu estava dizendo, que eu repito, nenhum governante chega e que depende, todo homem político, como o nosso prefeito Marquesan, que é um jovem político, ele depende da sociedade, da aceitação, da popularidade. Nenhum político vem e acha que isso é histórico. Todos vêm tentar dar a sua contribuição. Ninguém vem para ser maldoso, para ser terrorista, para acabar com as pessoas. E eu acho que hoje em dia há um radicalismo que faz com que isso venha à tona dessa forma. O prefeito Marquesan quer acertar. Ele vai errar em algumas coisas, como qualquer um erraria. Agora, eu que o conheço, eu que tenho a oportunidade de conhecer os seus ideais, ele é um cara realmente que enfrenta. Ele é um cara que veio e enfrentou a questão da bilhetagem eletrônica. Ele é um cara que vem, realmente, sempre teve a bandeira de lutar pelos altos salários e as benesses de classes do funcionário público. E a gente vai querer discutir com a sociedade inclusive isso. inclusive, quero deixar aqui de público, algumas veículos de imprensa omitem. Eu, por exemplo, junto com o PSOL, nós não votamos a favor do reajuste dos vereadores. Então, assim, eu só tenho que deixar claro aqui nesse último momento que eu tenho, é que as pessoas tenham um pouco mais, e a gente olha nos países desenvolvidos, uma boa fé. Ninguém vem para ser governante se o Robaina um dia estiver à frente de qualquer lugar, vai querer dar o melhor dele. E o prefeito Marquesan é da mesma forma. Vou te dar um exemplo de uma questão que o prefeito, nisso, são coisas incríveis, que faz o oposto, ele diz que é verdade, verdade, que ele gosta da verdade. Na campanha eleitoral, o Marquesan, como candidato, disse que não ia cortar de jeito nenhum a segunda passagem. Agora ele chega no governo, corta a segunda passagem e por decreto. Ou seja, ele não tem apoio nem da Câmara dos Vereadores, ele corta por decreto. atinge 60 mil pessoas e não discute. Tu está falando daquela entrevista para o blogueiro? É bem, ele disse. Não, não, é autoritarismo. Aí a tua interpretação é minha, outra. Bom, já entramos então aí no terceiro eixo desse plano que estamos tratando no debate de hoje, que é o eixo da infraestrutura, economia, serviços e sustentabilidade e que abrange aí serviços urbanos e transporte público de qualidade, conclusão das obras da Copa e Pisa, entre vários outros itens. Entramos então na questão do transporte, vereador Roboelio. Do transporte mesmo. Já do prosseguimento. Tu estava dando um exemplo, ou seja, e eu não falei da saúde, né, mas embora a saúde é uma tragédia, tu mesmo apontaste, o tema da saúde é um problema municipal, mas é um problema nacional também, aí entra uma política que teria que mudar completamente a saúde no país, ou seja, a lógica da privatização da saúde é uma lógica que está liquidando com o SUS, nós estamos com o SUS cada vez mais sucateado, então, é uma situação dramática e uma situação que tende a piorar. E essa política do governo federal, que nesse caso, infelizmente, eu fico feliz que o Moisés não apoie tudo que o PSDB faz, mas o PSDB é o partido do Moisés, é o partido do prefeito Marquesan, e o prefeito Marquesan, quando o deputado federal, apoiou também essa linha de congelamento dos gastos em saúde e em educação. Nós estamos vendo que as universidades podem já, aqui no nosso estado, podem começar a ter problemas em setembro, no Rio de Janeiro, já não estão funcionando direito, já algumas universidades do Rio de Janeiro já pararam de funcionar e a dinâmica do Rio Grande do Sul parece ser parecida. Então, o tema de cortar em saúde pública é muito grave. Eu estou muito preocupado porque há uma política de cortes e também aqui em Porto Alegre. E sobre o fim da gratuidade da segunda passagem de ônibus? Aí entra um problema, que é ter uma política para o sistema de transporte que seja uma política capaz de garantir a melhoria e a massificação do transporte público. O transporte de passageiros, eu costumo dizer que antes de discutir isenções, é preciso discutir o lucro das empresas. infelizmente o lucro das empresas segue sem ser discutido. E no que diz respeito, no sentido da possibilidade de ser reduzido, porque as empresas, por exemplo, têm multas com a prefeitura que as empresas de ônibus não pagam. Então, as empresas podem não cumprir as suas obrigações e o governo não pode questionar o alto lucro das empresas de transporte, não é possível. As empresas de transporte privada precisam ser realmente controladas pelo poder público. Hoje, infelizmente, isso está a desejar. E eu acho que no caso da Carris, eu queria fechar com isso, tem todo um debate necessário sobre a Carris. Eu creio que a atual administração da Carris, até o momento, nós estamos em agosto, até o momento não fez nenhum debate sério com os próprios trabalhadores da Carris, com os rodoviários que conhecem como poucos o serviço de transporte. Se nós não tivermos um governo que também debata com os trabalhadores, infelizmente, não é a natureza desse governo, a situação não vai melhorar. Está certo. Nosso programa está se encaminhando para o final. Na verdade, não é rápido, mas parece rápido. Então, eu peço já as considerações finais, cerca de 30 segundos para cada um fazer suas considerações. Vou colaborar e vou colaborar. O Robânio tem bastante conhecimento, uma estrada longa. É natural que ele tenha bastante informação, mas eu preciso fazer duas coisas bem rapidinho. Primeiro, Robânio, tu dissesse, ah, o Moisés, eu fico feliz e tal, que o Moisés, e tu não generalizasse. Tem um posicionamento, não é o PSDB e tal. Eu também fico feliz, igualmente, hoje, inclusive, tive uma conversa com a Melchiona. fico feliz também, porque tu também é um cara do PSOL que não acompanha aqueles do PSOL que apoiam o governo da Venezuela. Então, a gente tem que cuidar as generalizações, eu reconheço que tu não é um desses que, e eu quero dizer, temos que respeitar as nossas linhas. E o transporte público, o meu fechamento é dizer, estudei profundamente o projeto, estive aqui com o vereador Adelicell, e acredito que o projeto é benéfico e, ao contrário do que se diz, a segunda passagem, o maior prejudicado não é a pessoa pobre que precisa. A gente quer discutir, inclusive, a renda familiar, as pessoas que têm maior renda familiar não terem a gratuidade. Existem muitas gratuidades e não existe como baratear a tarifa de ônibus, como se deseja, com tantas gratuidades. Em cada dez passageiros, três passageiros e meio têm gratuidade. E um monte de fraude. Então, a gente tem que rediscutir com a sociedade e na Câmara vai ser feito isso todo o sistema. Eu aposto no trabalho dos técnicos, da EPTC e do governo. É um projeto que vai dar muito o que falar, mas a gente tem que enfrentar. Roboina? Vou ser muito curto. Só quero terminar dizendo para os telespectadores que ajudem a defender a TVE. Quero agradecer a TVE pelo convite. Acho que é uma empresa pública que está sendo ameaçada por essa lógica de privatização, de entregar tudo que é público, de liquidar tudo que é público. E nós, no Estado do Rio Grande do Sul, perdermos uma TV pública é uma derrota da sociedade gaúcha. Infelizmente, nós sabemos que os governantes estão com essa lógica. Então, eu quero fazer esse chamado em defesa da TVE e fazer esse chamado à luta, porque eu já apelo só ao governador Sartori, eu acho que não resolve. Ok. E temos aqui o comentário do Alexandre de Porto Alegre questionando a respeito da educação, dizendo sobre o atendimento às crianças com necessidades especiais. fez um questionamento ao governo Marquesan. O Rafael Breda, também aqui da Capital, parabeniza pelo debate, faz algumas críticas ao vereador Robaina, que não teríamos tempo para que o vereador pudesse responder. E também a respeito da qualificação da educação. Nós agradecemos muito aos nossos convidados, um assunto que rende bastante, ainda teríamos muito a discutir. E esperamos que você aí também tenha formado a sua opinião sobre ele. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura.